Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Mauman, comigo tenho o Zé Kiko, o Manoel Ricardo e o Kienfobrocas. Olá minha gente! Olá! Olá! Olá abonente! Porquê é que ganhei um primeiro nome novo? É pá, porque de última engana, tu não sabes escrever o nome em condições, ainda pões tu te acudradinho. Não sei! Aí estás a falar do Manoel. O Manoel é porque é português, isto é o podcast mais português do tempo. E porquê é que o Zé Kiko? Zé, Manoel e Kienfobrocas são os nomes mais portugueses que existem. Portanto, isto é um podcast português, acho que faz sentido. Sim senhor! E hoje para nos fazer companhia, também de uma coisa bastante portuguesa, temos cá o nosso querido presidente da APBC, o Nuno Lima da Luz. Muito obrigado! Bom ano! Boa noite a todos! Boa noite! É uma honra, é uma honra estar aqui convosco. Não senhor presidente, é uma honra estar consigo. E antes mais nada, parabéns! E antes mais nada, parabéns! E parabéns! Muito obrigado! Mas não me tratem por senhor presidente, eu fico desconfortável. Tratem-me só por Nuno. Temos que dizer que o nosso senhor presidente está com maioria absoluta. Se é só uma figura institucional porque alguém tem que ser, alguém tem que aparecer lá, é assim que está na lei, tem que se informar, mas... É, somos bastante centralizados. É, somos bastante centralizados. É verdade. Exatamente. É verdade, sim senhor. Tanto feito por isso. Tu vens cá para nos falar um bocadinho da PBC, és a segunda pessoa que cá nos vem a falar da PBC já. Cá tivemos o antigo... Presidente Santos. Antenhor, anterior presidente, o senhor grandíssimo Fred Antunes. E continua connosco, atenção. E continua connosco, sim. A mesa da Assembleia, que é um cargo bastante institucional também, é tipo, é o chairman, é o chairman da associação. Pá, antes irmos para a PBC, diz-nos quem é que é o Nuno e como é que tu chegaste às criptomoedas? O que é que estás aqui? É pá, é uma história muito interessante. Ora, o Nuno é advogado, mas o Nuno esteve muito perto de ser engenheiro eletrotécnico. Ora, o Nuno desde muito novo que mexe com computadores, teve a sorte, à pala de ter uns primos mais velhos, e o meu irmão mais velho e tudo mais, teve sorte de começar a ter Spectrums em casa, desde muito novo. E depois 286, 486, os Pentix 120, portanto fiz todo esse percurso, sempre com computadores em casa. Até que determinada altura comecei eu a montar os computadores às peças e a comprar, e a poupar a extratérmica, e a fazer essas coisas. E sempre estive muito ligado às tecnologias, sempre foi uma coisa que me interessava. Tive internet também desde muito cedo tive essa sorte, portanto sempre tive acesso à tecnologia. E sempre me interessou este mundo da tecnologia. Acompanhei os primórdios da internet do ponto de vista do utilizador cá em Portugal. Portanto, desde cedo que tive acesso a essas coisas. Desculpa. A pergunta que se impõe é qual era o teu nick do IRC? Era no NECC. Tive vários, tive vários. Tive vários. Sempre foi, tive The Prodigy, porque era uma das minhas bandas preferidas. do grande Liam Howlett. Começou por ser da Prodigy e depois tive vários, tive vários. Tive um que era Socrates, que era suposto de ser Sócrates, mas era Socrates-Rates, que é um termo de... Enfim, bom, não interessa. E... Foi uma fase. Foi uma fase. Isto para responder ao Malman qual é que era o meu nick de IRC. Realmente o meu nick sempre foi no NECC. N-U-N-E-X e pronto, entre outros. E é isso. Bom, isso mais tarde. Entretanto, eu acabei por não seguir a engenharia eletrotécnica, mas o meu irmão tem menos de 5 anos que eu segui-o. Quando é que me deparei da primeira vez com a Bitcoin? Foi porque ele uma vez também chegou a casa e falou-me disso. Deve ter falado com alguém lá, que era colega dele no técnico, entretanto. Isto muito no início, ou seja, em 2000 e... Não sei se foi 9, 10, mas foi mesmo early, early. E era malta que ia lá ao Bitcoin Talk e não sei o quê e falaram-me disso. Na altura li só o white paper, ele minou bastante. O meu irmão, por acaso... Nós partilhávamos o computador nessa altura, ele por acaso minou. E acho que teve bastante, só que teve aqueles problemas de perder o disco rígido. Porque, entretanto, entre ele estar na faculdade nessa altura e a Bitcoin efetivamente... Valorizar passar um pouco. É, exatamente. Portanto, aquilo foi-se perdendo. Ele achava graça, mas achava graça como quem achava graça ao 7 e a Tom, por exemplo. Ele achava que estava a ajudar a qualquer coisa, mas era... Pronto, estava a usar o computador, deixava aquilo ligado de noite. Depois, mais tarde, pronto, voltámos a falar, quando isto se tornou um caso sério e começou a ter mais aceitação e tudo mais, depois das primeiras pisas e aquilo tudo. Ele também andou no lixo à procura do disco? Não, não. Mas olha, mas vi uma notícia há pouco tempo daquele inglês que tinha cento e tal, 160 milhões ou o que que era em Bitcoin, que agora vai usar um robô qualquer para procurar Bitcoin e já falou com o governo inglês e não sei o quê. Não sei se vai ter sorte. É, exatamente. Não sei se vai ter sorte, mas pronto, espero que sim. Espero que sim ou espero que não. Haja esperança, haja esperança. Se ele não encontrar, é bom para todos. É mau para ele, mas é bom para os outros todos. Certo. E quando é que tu viste que as criptomoedas, ou o Bitcoin, neste caso, tinha algum valor? Como é que chegaste a essa conclusão? É pá, acho que é essa conclusão quando começaram a haver mais use cases para a Bitcoin. A Bitcoin, quer dizer, com o passar do tempo também vejo que tendo uns conhecimentos assim de economia um bocado mais profundos e começas a perceber que este modelo Keynesiana onde nós vivemos não faz qualquer sentido. Aliás, desde 71 para cá, que isto tem sido um bocado um descalabro em termos de rendimento das pessoas versus a produtividade, ou seja, a nossa produtividade tem disparado desde 1971 e a riqueza que cada um consegue ter tem vindo a decair. E se ali há depois à proposta de valor da própria Bitcoin, de ter um padrão ouro, ou um padrão ouro 2.0 neste caso, não sei se é utópico ou não, mas é uma coisa pela qual vale a pena correr atrás um bocadinho e fazer o possível para que isso chegue lá. Claro que temos que lutar contra muita gente, é praticamente… Quando eu digo que é o que pode ser utópico é por causa disso, porque efetivamente há tanto poder incumbente e tanta gente contra que é difícil, ou seja, o mundo está todo montado há bastante tempo, há dezenas de anos que está montado num esquema que ajuda a dar poder a uma certa franja da sociedade, enquanto a outra caminha para um mundo de escravidão e dependência dos Estados, que é uma coisa que me assusta um bocadinho. Eu tenho uma visão bastante liberal, assim quase libertária da sociedade, que me leva a ter essa propensão para este mundo do cypherpunk, para este mundo dos criptoativos, para este mundo que vive um bocadinho… como é que eu ia dizer isto? Eu aprecio-me estar a falar aqui, gostava que tivessem convidado há vinte anos atrás, para eu falar um bocadinho mais à vontade destas coisas, mas… É ok, há um tempo para tudo. Isto é só, vós, se quiser a gente corta, voltamos no início e dizemos que o nosso convidado é o Nunex e tu dizes o que quiser… Se calhar era melhor. Eu queria-me falar de uma maneira um bocadinho… ou seja, eu não tenho aquele nível de liberdade para dizer o que pensa que tinha o Fred, eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter aqui uma postura um bocadinho mais política e mais polida, mas não é que não pense de maneira muito diferente do Fred, por isso é que nos damos também muito bem e depois tive a oportunidade de o conhecer. a ele, ao Febrero, depois ao Riclus também, ao Malman, ainda não pessoalmente, nem ao Kiko, mas todo o resto da malta foi aqui um bocado através do Fred… Conhecemos uma vez num almoço já há quatro ou cinco anos e a partir daí… É daquelas pessoas, não sei se já vos aconteceu, daquelas pessoas que vocês conhecem, parece que já se conheciam há mais tempo, não sei explicar, se calhar já vos aconteceu e… Epá, tivemos uma evolução passado bastante semelhante, a cena de jogar World of Warcraft e tudo mais, portanto criámos logo ali uma empatia grande e a partir daí, pronto, depois foi-me apresentando a muita gente e estou aqui também muito neste mundo cripto… Nesta comunidade, não é? É, muito… Nesta comunidade entrei muito por causa dele, entretanto depois fui conhecendo pessoas por mim próprio, não é? Mas também para fazer essa homenagem ao Fred e agradecer-lhe aqui publicamente. Muito bem. Já agora, isto que o Nuno está a dizer de… De ele não poder dizer o que pensa… Ah, não, calma, calma. Sim, desculpa. Não, isto é um bocado que as pessoas inteligentes têm que fazer porque nós queremos chegar a consensos com um leque alargado e se somos muito vincados nas nossas opiniões públicas, isso torna-se muito difícil. Bom, inteligente, não sei se concordo contigo em relação a mim, mas… mas é verdade, sim, acho que as pessoas devem ter noção do que dizem e do alcance das palavras. Exato, se termos um discurso demasiado vincado, pá, dificilmente vais conseguir ter consensos com pessoas que se calhar também não concordas a 100% mas precisas de uma certa ponte para lá chegar. Certo, eu acho que é sempre preciso um bocadinho também de alguma ponderação nas coisas que se dizem, não só por causa disso, dos consensos, que eu concordo perfeitamente contigo, mas as palavras têm muito alcance e à medida que vão sendo lidas com o passar do tempo depois também adquirem formas diferentes ou leituras diferentes com o passar do tempo e às vezes as coisas depois perseguem-nos. Isto porquê? Eu digo isto também porque… Sim, ganham outra proporção. É, é. Eu aqui há uns anos escrevi um artigo, pá, em 2017, estava no outro escritório, houve um ec qualquer na EDP, eu escrevi um artigo para o observador, era por causa daquele vírus do WannaCry, que era um ransomware qualquer. Fiz um artigo aí com seis ou sete parágrafos sobre o tema, aquilo era sobre cibersegurança, é pá, só que os ransoms eram todos pagos em Bitcoin. Pá, porque sim, podia ser Moner, podia ser Zikers, podia ser, sei lá, Dogecoin, uma merda qualquer. Sim. E na altura era para com Bitcoin e depois fiz lá um parágrafo a dizer, pá, Bitcoin foi muito usada, é muita… ou é usada… isto em 2017, atenção, Bitcoin é usada em ransomwares e foi usada no Silk Road quando o Silk Road apareceu, etc. Pronto. Isso hoje em dia ainda me persegue porque as pessoas acham que no meio de um texto inteiro sobre ransomware, que aquilo era um ataque, era um ataque deliberado à Bitcoin ou às criptoativos, porque eram usados para tráfico de… ou para coisas ilícitas. Por isso é preciso ter um bocadinho… Sim. E nós até trouxemos aqui hoje, não para falar da PBC, mas para falar desse artigo especificamente, vamos-te atacar todos, basicamente só falar disso para brincar. É pá… Não, eu acho que faz sentido, ou seja, se eu dissesse isso hoje fazia todo sentido. Em 2017, se calhar um bocadinho menos, tirado do contexto, não faz sentido nenhum. Claro. Não, e pá, umas pessoas simplesmente não podes dizer nada que vá contra qualquer coisa do Bitcoin. É pá, sim. Isso tem outra coisa. Isso dos maximalismos e dos minimalismos e das altcoins ou das shitcoins e da BTC… É pá, eu acho que isso é tudo… é uma discussão muito espúria. Eu nem sequer percebo que é que há esse tipo de discussões, honestamente. Porque… É tribalismo. É tribalismo. É um discurso tribal. É pá, sim. Cada um defende a sua seita. Claro, é pá, isto é um mundo tão complexo e tão diverso e com tantas possibilidades. Uma pessoa estar agarrada… Era o mesmo dizer que a única reserva de valor que existia era real estate e mais ninguém podia ter nada que o resto é ridículo. Não podes ter ações, não podes ter ouro, não podes ter commodities, não podes ter mais nada. Só podes ter casas. Não, podes ter, mas é tudo uma merda. Mas é tudo uma merda. É, é tudo uma merda e só quem tem casas é que está bem. Os outros é tudo scam, ações é scam, joias é scam, diamantes é scam. É tudo patetas, só quem tem casas e terrenos é que é… É quem é inteligente. É quem é inteligente e que sabe o que é que faz. Mas espera, mas para quê? Se for para alugar ou é para fazer outra coisa? Porque só os gajos que alugam mesmo é que são espertos. Se não for alugar, tens milhões mais burro que os outros todos. Estou brincando. É verdade. É pá, pois… Ou seja, eu também não queria estar aqui a entrar em críticas. Acho que toda a gente pode ter as suas razões e tudo mais. Essa discussão da pré-mineração versus proof of work e tudo mais, pá, é tudo interessante. Mas eu acho que, sei lá, há tantas possibilidades e tanta oferta e tanta diversidade… Existe espaço para mais do que uma coisa e… Também, não é? No limite. Pode ter um bocado isso. Tens Filecoins, tens Utility Tokens que podem ser usados, tens… É pá… Há tanta coisa diferente… Reserva de valor… Reserva de valor… Reserva de valor… Para quem gosta de ir ao Casino… Um dia vai ser reserva de valor… Escrevam isto… Um tipo de valor… Agora eu adoro… O Santo Satoshi… O Santo Satoshi me deu o seu abalo, pá… Só o Bitcoin… Estou a brincar… Nuno… Tu… Tu… Estavas já o caso a dizer que… Acreditas num mundo um pouco utópico… E que as criptomoedas possivelmente poderão ajudar… A ajudar… Nesse caminho… Não seja tão utópico, sim… Que papel é que achas que a APBC pode vir a ter… Nesse… Nesse caminho… Fazer esse caminho… Epá… Em relação ao mundo é complicado, sendo a APBC é uma organização pequenina… Sem fins lucrativos em Portugal… Sim… Com os membros que têm e com o alcance que têm… Acho que é complicado ter assim um impacto mundial… Ainda que gostássemos muito, mas é complicado… Não obstante… Epá… Temos que fazer um bocadinho na nossa comunidade… Na comunidade onde estamos inseridos, fazemos o possível… Epá… E o que pretendemos fazer com a APBC… É um bocadinho continuar aquilo que já foi feito nos quatro anos anteriores… Continuar no sentido das partes boas que foram feitas pela anterior direção… Continuar com elas… Melhorar aquilo que pode ser melhorado… E… E… E pronto… Enfim… Mas continuar sempre com essa… Com essa prossecução que é de educar… Educar a comunidade… Educar… Quer dizer… Dar… Dar algum contexto sobre tudo isto à comunidade… E… E ajudar onde for preciso… Agora… Os quatro anos passados… Foram um bocadinho… Quer dizer… Tiveram… Tiveram os seus prós e os seus contras… Como têm os próximos quatro… Aqui há quatro anos as coisas ainda eram um bocado mais faroeste do que são agora… E houve muita pedra para partir… A pedra agora já está um bocado mais partida… E já tem umas caixinhas onde ser colocada… Agora o nosso trabalho… É… É andar a arrumar um bocadinho as coisas… E ajudar a quem tem o poder para mexer nas pedras… E para as pôr nas caixas… A direcioná-las para as caixas indicadas… É… Ajudar a que ponham nas caixas certas… É isso mesmo… Ricardo… Portanto o nosso trabalho agora vai ter que ser um bocadinho mais institucional… Mais de colaboração até com as outras associações… Um bocadinho mais aberto… Ou tentar ser mais aberto a mais gente… Ter mais iniciativas dessas… Acabar um bocadinho com esse FUD que ainda existe… Ou seja… Estamos em 2022… Ainda se continua a falar… Ou dos gastos de energia… Ou do que isto é só para branqueamento de capitais… Ou que… Não sei o que… Portanto… Continuamos com a conversa de há oito anos atrás… Ou de há nove anos atrás… Que é uma coisa que não faz sentido nenhum… Isto é um barco que já saiu do Porto… Já agora… Nesse ponto… Achas que essa conversa… É para os que já tinham essa conversa há quatro anos atrás… Ou é para as pessoas que estão a entrar agora? Epá… Eu acho que as pessoas que estão a entrar agora… São muito mais instruídas… Do que as pessoas que… Que já andam cá há mais tempo e não querem ver… Essas pessoas que já lidaram com esta… Criaram… Criaram a sua opinião e agora… Pronto… Tem alguma dificuldade em… É isso… É isso… Isto torna-se… E os últimos dois anos têm sido muito bons para perceber… As pessoas agarram-se muito a uma determinada… Uma determinada opinião… E é preciso ser um grande ser humano… Para se assumir que se estava errado… E para mudar de opinião… Cada vez mais acho isso… As pessoas vivem as coisas de maneira muito emotiva… E… Ups… Vivem as coisas de maneira muito emotiva… E… E tendem a agarrar-se a ideias fixas… E não dar o braço a torcer… Eu acho que as pessoas que chegam hoje em dia… Ao mundo de cripto… Chegam com… Com uma visão muito mais… Ou seja… Há muito mais abundância de informação hoje… Do que havia… Há quatro anos atrás… Isso sem dúvida… E… As pessoas que aqui aparecem… Pelo menos é o que eu vejo naquele canal… No Crypto.pt… As pessoas que lá aparecem… Tem uma base já… Já mais sólida… Não sei se aquilo é um indicador… Mas é… Mas é uma comunidade… A fricção… A fricção é menor, não é? Tipo… Para quem quiser entrar agora… Estou cá… Exatamente… Hoje há muito mais vias… Pá… Na altura… Quando isto tudo apareceu… Era… Era complicado… Havia uns fósseis e tal… Onde tu punhas lá… Bem… Pá… Criaram uma aula… Era complicadíssimo… Tenhas que sacar o Bitcoin Core? Yeah… Portanto… Isto no… Assim… É o quê? Muito no início era complicado… Até começaram depois a aparecer… Aquelas aplicações… Havia uma muito boa… Pô… Eu acho que assim… Como é que eles chamam? O Electron… O Electron… Exato… O Electron… Continua a ser muito boa… Continua a ser muito boa… Ele é do melhor que há para habitar… É… É… Eu lembro que isso foi para aí a primeira wallet que eu tive… Exato… Sim… E tecnológico… Não… Mas como é que vês… Também estavas a falar disso… Os últimos quatro anos foram uma coisa… Os últimos dois principalmente… O aspecto regulativo… Eu falo nisto… Pronto… Por ser advogado… Também se tem… Tem intensificado toda a regulação à volta… E como é que vês isto? E como é que tu próprio concilias… Apá… O teu presente… O teu passado… Neste sentido… Epá… Eu acho que é preciso haver um mínimo de definições… A pergunta é muito boa… Deixa-me pensar um bocadinho… Como é que eu ia responder isto de uma maneira… Entretanto não se esqueçam… Depositem as vossas bitcoins no nosso sponsor Celsius e Blockify… E tem lá… Todas as bitcoins é garantido que não perdem dinheiro… Depositem todas as bitcoins… Deposem o referral… Obrigado… Deposem o referral aqui no canto… A dinheiro não sei se perdem… Mas os criptólogos que fizeram lá… Acho que sim… Bom… Mas o que é que eu ia dizer… Epá… Eu acho que é… Eu defendo muito uma ideia de um estado… De um estado mínimo… Mas é preciso haver alguns balizamentos… Mesmo que o peso está de mínimo… Ou seja… Aquela ideia da narcocapitalismo… Também não me convence… Acho que é complicado… Isso também é utópico… Em certa medida… Agora… Eu acho que deve haver… Pelo menos algum guidance… De onde as coisas devem ir… Eu acho que o… O Mika… Acho que é bom nesse sentido… Apesar de… Quer dizer… Já sair um bocado enguiçado… De início… Aquilo foi feito para matar… Basicamente foi feito para matar a Libra… Do Facebook… Um bocadinho como o RGPD foi feito para… Para mandar abaixo… A Google… E a Facebook também… Na maneira como estavam a tratar os dados… Portanto isto… Não se enganem a pensar que foi uma regulação feita… Para ajudar assim muito o ecossistema… Sim… É sempre a resposta a alguma coisa… É… Foi uma resposta clara… A um problema que se estava a criar… E que começou… Começou a criar… A tocar muitos sinos… A verdade é que o mundo continua a avançar… E hoje temos o SDC… Temos o SDB… Temos o SDT… Temos uma série de stablecoins… Que são muito parecidas à da Facebook… Não têm… Aquela… Aquele impacto automático… Que teria… Um token do Facebook qualquer… Que basicamente ficava disponível… A grande parte da população mundial… De maneira muito automatizada… E isso… Pronto… Isto para dizer o quê? Que… Sem fugir à questão… Sem ser redondo… Nem ser político… Mas… Eu acho que a regulação é… É bom… É bom porque… Para já… Atrai uma série de investidores institucionais… Que de outra maneira… Se isto continuar um faroeste… Dificilmente apareceriam… E é nos investidores institucionais… Que está o… Que está o dinheiro a sério… Para fazer os projetos… Também andar para a frente… Isto só com ICOs… Ou com o lançamento de tokens… E com SAFTS… E token agreements… Acho que é complicado também… Ter assim um grande impacto… E as pessoas financiarem-se… E terem projetos… Verdadeiramente centralizados… Acho que ajuda… A ver alguma clareza… E um level playing field… Ajuda a dar alguma clareza ao mercado… E… E afastar bad players… Porque pá… Não nos vamos iludir… Isto tem sido… Tem havido aí muito casino… E muita coisa esquisita… É pá… Que cria problemas a todos… Especialmente a quem anda aqui a sério… E quer fazer coisas sérias… E que efetivamente… Quer construir alguma coisa… É pá… Eu acho que pelo menos esses… Devem ser punidos… E não está só à espera… Que seja o mercado a punir… Porque o mercado também é um bocado… Este mercado tem sido… Construído um bocado por malta… D-Gen… Que… Que não faz… Às vezes… Muita ideia do que é que está a fazer… Eu acho que é bom haver algum tipo de relação… E algum tipo de… Supervisão… Agora… Como é que isso vai ser feito… Se vai ser feito de boa maneira ou não… É pá… Essas instituições europeias… Que vão ter a supervisão do Mika… A cargo delas… Se vão fazer isso bem ou não… Pá… Não saberemos… Na verdade é que o Mika também já… Já nasce um bocado desatualizado… Sim… O meu medo é sempre aquele… Que isto… Apareceu e cresceu… Porque era desregulamentado… Não tinha regulação… E isso permitiu-lhe… Pá… Experimentar… Fazer… Explorar… Eu tenho sempre aquele medo… Que a regulação venha… De certa forma inibir… Pá… Certos projetos… Certas coisas… Que… Pá… Podiam ser boas… Como o Bitcoin foi… E foi desabitido… E continua a ser… Porque… Olha que isso acontece um bocadinho com tudo… Mesmo na web 1.0… Também era assim… Eu lembro quando era novo… E era status da anarquia… E ia ver como é que se fazia coqueteles… Molotov… E bombas… Exato… Mas por ter visto todo esse progresso… Esse processo acontecer… Não na internet… Só apenas… Um pouco em tudo… Na tecnologia em geral… Por ter visto isso acontecer… Tem que ser para aquele medo que… Venha a acontecer ao Bitcoin também… E quase se torna irrelevante… Por causa da… Sei lá… De um esforço regulativo… Que… Que é simplesmente… Eu percebo… Se quisessem banir… Ou proibir a Bitcoin… Ou qualquer coisa… Já o tinham feito… Se não o fizeram… Porque não conseguem também… Sim… Sim… Acho que isso não é problemático… Enquanto for… Permissionless… Está tudo bem… E se não é… Não é possível… Basta haver dois gajos… Ou um gajo… Com o minerador ligado… E com os nós a funcionar… Isto nunca vai morrer… Nunca vai morrer… Sem ser eu… É um bocado… É um bocado… É um bocado… Morrer não morre… O que? Morrer não morre… Mas podem… Podem ajudar… Que se torne um pouco inútil… Sem entrar… Com os torrents… Sem entrar… Com os torrents… É pá… Os torrents também não morreram… Continua a haver… Mas a maioria… Hoje em dia usa-se… Site streaming… Ponto final… E paga pelo serviço… Ah… Porque isso é muito mais prático… Sim… Sim… Mas porque… Houve tanta regulação… Não é… Que… A única coisa que sobrou… Foi o Netflix… Não… Não… Estás a dar uma coisa positiva… Exatamente… Estás a dar uma visão positiva da coisa… Que é… Tu continuas a ter torrents… E as pessoas que querem ter as coisas dessa maneira… Continuam a poder ter… E isso não vai acabar… Ou seja… O Ares existe… Desde que a internet… Já havia nas VBS… Ainda era em 2… Nem havia Windows… E já sacava jogos de MS2 por VBS… Sim… Mas pronto… O Bitcoin está neste ponto… Em que estiveram os torrents… Sem que tinham alguma adoção… Ok… Mas depois veio a regulamentação… E o que é que aconteceu… Ficaram meia dúzia nos torrents… Que é verdade… Não morreram… Não… Agora… O meu medo… O meu medo é que acontecesse o mesmo ao Bitcoin… Percebes… Tipo… Todo o tipo de regulação que está a aparecer… Não parece… Quem acredita no Bitcoin… Eu acho que a Bitcoin precisa de seguir um pouquinho… Que é a lei de Metcalf… Ou seja… Continua a acreditar nos torrents… Percebes… Mas isto pode acabar num ponto… Em que os torrents acabaram… Em que somos meia dúzia… Porque acreditámos… Não é? Mas… A maioria vai estar a usar Netflix… Da vida… E o Kiko também… Agora… Não sei… Os sinais que… Os sinais que o mundo tem dado… É que… Isto apesar de ser regulado… De haver alguma… Alguma legislação base… Há uma certa perceção… Que isto não se pode controlar… Ou dominar… Ou matar… Pode-se dificultar… Se calhar… O processo de on-ramp e off-ramp… De alguma maneira… Isso aí… Concordo… Mas quer dizer… Estes processos de QIC também… Isso é exatamente a mesma cena… Sim… Estás a ver… Quem quiser continuar a aceder… Eles são livres… Estão abertos… Continuam lá… Estás a ver… Só que a maioria… Simplesmente… Simplesmente… Optou por uma alternativa… Que não é descentralizada… E que não é… Pá… Mas… Não é porque é uma maior alternativa… Em termos de casos de uso… Não é porque… Fair enough… Fair enough… Mas… O exemplo de tudo este com o Netflix… Até é uma coisa interessante… Porque… O Netflix… Ou HBO… Ou seja o que for… Acaba por ser muito mais fácil de utilizar… Mas já não está querido… Do que teres que ir… Do que teres que ir procurar um torrent… Teres o… O mesmo limite da boa… Tipo… Eu estou… Eu não tenho esses serviços… Porque não consigo ter em nenhum delas… Tudo o que eu quero ter… Não é tipo… Eu sei… Eles são usados… Eles são usados… E são usados… Em… Em opção em relação aos torrentes… Porque é mais fácil para quem os quer usar… Do que estares a ter que sacar o torrente… Procurar legendas… É… Não tenho nada… Não tenho nada contra isso… Mas… Mas… O produto que tu tens no final… Não são torrentes… Pronto… E a minha… O meu problema… É que a regulamentação… Faça ao Bitcoin o mesmo que fez… Para usar os torrentes… Poder usar mil e outros… Certo… Mas neste caso… Neste caso não foi a regulamentação… Neste caso foi a escolha do utilizador… Que escolheu uma coisa que é mais… Usar-feira… Ah não… Porque também… Os torrentes… Não é? Com a regulamentação… E tu hoje em dia… Tentas ir ao Pirate Bay… Em Portugal… O teu… O teu… O teu… Não… É pá… Quer dizer… Vamos lá ver uma coisa… De pés de pés de pés de pés de pés de pés de pés… Não, não é? Não, não é? É… É… Mas isso sempre foi legal… Estás a ver, Marcel… Eu sei que não vou fazer isso… Estás a comprar… Ou seja… Estás a… Estás a usar software de alguma maneira… Ou a ver conteúdos… Pelos quais as não pagaste… Portanto… Isso sempre foi ilegal… Não é? De agora… Era o mesmo que copiares cassetes de vídeo… Que alugavas no… No… No clube de vídeo… E copiares as cassetes… E… Ou seja… Partilhavas com os amigos… Ou vendias com os amigos… Pá… Malta com André Nova… Sacava jogos… Vendia CDRs na escola… Mas todos o fizeram, não é? Pronto… Mas isso… Mas isso sempre foi ilícito… O que estamos a dizer aqui… Vamos assumir… Vamos assumir que não é ilegal… Sacar coisas em torrentes… Sim… Não… Mas eu estava a usar os torrentes como exemplo… Ah ok… De uma coisa descentralizada… De uma forma descentralizada… Exato… Só isso… Não estou a usar os torrentes de nada… Deixa-me depois… Agora que faço enquanto vocês estão a falar… Eu vou buscar uns números… Pá… É interessante… Desculpa… Eu só… Acho que esta… Desculpa só a favor… Só que… Não importa… Este ponto… O facto dos torrentes ser ilegais ou ilegais… Mas continua… Já percebi… Ok… Mas por acaso… Por acaso não encontrei o número de utilizadores… Do Pirate… Mas encontrei uma coisa que eu acho que é mais interessante… Que é… O Total Terabyte Uploaded… E o que é a Steel CD… E pá… E os números também são interessantes… Ou seja… Pá… 2004 até 2019… Pá… Houve um pico em 2013… 2014… Caiu sim… Mas a partir de 2015… Tipo… Tentava aumentar basicamente… Outra vez… O que ocupa mais espaço… Estamos em 4K… Certo… Certo… Isso também é verdade… E pá… Isso também é um ponto que é… Eu contei… É um ponto que eu quero fazer… Que é… Isto não significa que caja mais utilizadores… Tipo… Esse é o meu ponto… Mas a Netflix também… Também é interessante… Porque tu tiveste realmente uma taxa de crescimento grande… Já… Tipo… A curva… Já passaste a curva… Ou seja… Ele já está naquela fase do S… Já está claramente… Já está claramente… Já está claramente nos 200 milhões de utilizadores… Portanto… Tem muita concorrência agora… Eu acho que o pessoal vai voltar para os torrentes… Que aquilo agora… Pá… Ninguém consegue ter… 4 ou 5… E é muito limitado… Portanto… Mas aí… Lá está… Mas aí já é… Uma… Enfim… Já tens um produto nos torrentes que é melhor do que o produto centralizado… E então as pessoas voltam a utilizar os torrentes… Mas Kiki… Outra coisa… Tu estás a… Porque repara… Tu estás a falar da Netflix… Mas… Pá… Eu acho que o crescimento… Por exemplo… Pá… Foi muito melhor que a Netflix… De certeza absoluta… Porque é tipo… É acedido pelo Brasil inteiro… E Pá… E Angola… E Portugal… E blá blá… Eu acho que… Temos um exemplo da música… Temos um exemplo da música… Eu lembro quando era novo… A malta usar o Audio Galaxy… Que foi dos melhores… Dos melhores… Serviços… Da história… Usar o Audio Galaxy… Para ouvir MP3… Pá… E hoje em dia toda a gente usa Spotify… Porquê? Continuas a ter os meus conteúdos… É muito melhor do que andares à procura de MP3 marados… Claro… Com glitches… Com não sei o que… Ou seja… Eu acho que o mundo caminhou… Caminhou nesse sentido… Ou seja… As plataformas mimetizaram aquilo que havia antigamente… Que era descentralizado… Ou peer-to-peer… E mimetizaram numa coisa centralizada… Eu acho que não há muita comparação… Porque aí não há troca de valor… Tu basicamente estás a consumir… Só… É unidirecional… Aqui não… Aqui está a haver troca de valor… E tu na Web3… Sim… E o peer-to-peer continua a atenção… Aqui a questão é… Chegámos ao fim… E toda a gente usa uma CBDC… Sim… E há meia dúzia de nós continuámos a usar Bitcoin… Pronto… Eu ia tocar nesse ponto por acaso… Porque… Acho que… Acho que esse… É… Eu também acho que é um paralelo melhor… E eu acho que por aí… Até nem concordo muito com a tua… Com o teu receio… Ou melhor… Acho que o teu receio é um pouco infundado… Porque daquilo que temos visto das CBDCs que estão em desenvolvimento… Tem… Claro… As limitações em relação… Claro… Às… As stablecoins que já são utilizadas… Exatamente… E então acho que… Não… Claro… A minha dúvida é se depois as pessoas não vão acabar por preferir isso… Pá… Como acabaram por preferir… Quem lhes paga mais… E onde é que está ele… Ele não está na CBDC… Ele está nos DGENES… Está no DFI… Vai… Está lá e lá todo… É 20%… Tens que saber… O que é que é 20%… É isso… Eu não sei qual é a resposta… Para César… Isto já era uma pergunta… Mas… Vamos lá ver uma coisa… É se a CBDC… Tomarem a instabilidade… Tendo em conta… Pronto… Eu vou assumir aqui a postura… Sendo que isto é um… É um podcast… Para uma alta cripto… E que… E estás aqui com o Nuno Lima… É isso… É isso… É isso… E se calhar a audiência… Também se calhar é mais reduzida… Olha que eu não sei… Sem demérito… Sem demérito… Sem demérito… Não era nesse sentido… Não era nesse sentido… É que a malta que vai ouvir… É a malta que… Sabe o que é que… Percebe o que é que eu vou dizer… Portanto… Não é… Eu ia dizer… As CBDCs… Eu acredito que a CBDC… Eu Nuno e não… Eu não… Eu enquanto pessoa… Eu enquanto cidadão… Acredito que a CBDC está a ser criada… Com o interesse de acabar com o numerário… É muito curto prazo… Certo… Sim… Com o numerário… Quer dizer com o cash… Ah… Numerário… Sim… Acabar com o cash… Acabar com as moedas… Fala português… Com o cash… É o que tu queres dizer… Pronto… Exatamente… Acabar com o graveto… Com o graveto físico… Com o pilim… Com o pilim… E eu acho que o interesse é esse… Não é que eu vou estampar o símbolo do Monner… E pá… E nessa medida… Eu acho que não substitui tudo o resto… Substitui… E efetivamente… Essa… Essa componente… Não pretendo que substituí uma stablecoin… Acho que nem tem esse interesse… Pretendo só essa parte… E fingir que estão aqui… Para já é copiar a China… Que é uma coisa logo idiota à partida… Portanto é ir atrás do que a China fez… E a China tem os seus propósitos… Eu acho… Acho um bocado triste a União Europeia… Andar a copiar… Andar a copiar… Maus exemplos de outros países… Ou de outras jurisdições… Portanto acho que a CBDC… Ou as CBDCs… Tem… Tem… Se calhar a ideia até é boa… Mas depois levantam-me várias questões de privacidade… O Ian Grieg diz a mesma coisa… Até a própria European Data Protection Board… Também já levantou algumas questões… Portanto isto são pessoas… Com alguma validade… Há muita gente a levantar questões de privacidade… Epá… Nos fazem… Se fazem afastar um bocadinho aqui… Do liberal… Do… Da posição… De democracia liberal… Onde temos… Onde temos vivido até agora… E isso assusta-me um bocadinho… Agora… Substituí ou não uma stablecoin… Epá… Eu acho que não… As stablecoins têm o seu propósito… Servem para o que servem… Temos países como o Reino Unido… A dizer que as vão adotar… Para pagamentos… Eu acho que ainda há muita coisa para fazer… Isto ainda é muito… Costuma ser um bocado… Um lugar comum… Mas a verdade é que estamos muito no início ainda… E… E há muita água para correr… Embaixo deste moinho… Eu acho que vai haver espaço para toda a gente… Inclusive… É para CBDCs… Que nem sequer são… Criptoativos… Em bom rigor… Aquilo nem sequer é blockchain… Claro… É uma espécie de… É uma SQL Chain… É verdade… É uma… Permissioned… Private… Network… DLT… Permissionless… Permissionless… Private… Trusted… Portanto é… Trusted… Tudo o que é mão numa DLT… Basicamente é CBDC… E… E pronto… E os gajos vão… Mas eles põem ZK Snarks no White Paper… E pronto… Ah ok… Só para dar um toquezinho mais… Mais progressista à coisa… No momento ela é confidencial… Tem que falar e tal… Tá bem… Pá… 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 O que eu te faço é… A pergunta que eu te faço é… Tu… Tu… Tu achas que é mais fácil… Porque repara… Tu disseste uma coisa que é verdade… Que é… Se calhar não é difícil convencer… Ou se calhou estou aqui com vocês… Nessa discussão… Que não é difícil convencer as pessoas… Usarem cash pra CBDC… Porque eles mandam… Eles dizem… A partir de agora é isto… Vocês ganham 5%. Pá… E o pessoal troca… Não é difícil… Como é que tu convences a moto de cripto a usar? Porque aqui… O aqui parece um… Porque esse target vai ser difícil de convencer… quem está em cripto, achas que vai sair para usar isso? Porque quem não está não vejo a ser, mas quem está acho que isso é que parece-me que é o sumo da coisa acho que não, tu continuas a ter euros e trocas os euros por cripto portanto vais ser obrigado a usar CBDC se não tiveres outra forma de pagar se trocarem as moedas se trocarem as moedas de euro e as notas que tens, sim, se trocarem aquilo por CBDC tu trocas pelo que quiseres. Não, não, certo, mas o meu ponto não é ou seja, tu não vês a moedas de sair de cripto ou pá, mesmo de stablecoins, etc só para ir para CBDC? Ah, não, não, não porque aquilo não tem caso de uso nenhum é ao mesmo que dizer sei lá ao mesmo que dizer se sair de euro ou camada, diz-se para ir para euros ou dólares certo. Sim, mas com uma CBDC facilmente bloqueiam transferências para o ou seja, podiam tornar as on-off ramps para cripto muito mais difíceis mas isso não é bom para cripto, imagina é, é, é era o que eu ia dizer, Pedro e é mais P2P e eu aí concordo, é bom eu acho que isso vai ser P2P, não é? a DFA é literalmente P2P, não é? sim, sim, sim eu acho que até pode promover algo a uma estatística que eu acho que é importante só para discussão é que, tipo a volume da Uniswap é maior ou seja, a Uniswap faz mais fixe que a própria rede etéreo dá mais fixe aos meninos que a própria rede etéreo que isto é tipo, é um escândalo mas é verdade e dois é que o volume da Uniswap já é maior que o do Coinbase pá, que também é absolutamente inacreditável é, também vi isso pá, é brutal é brutal é desculpa centralized everything disse centralized everything é um cara do isso acho que as CBDCs não vão substituir nada sem ser o próprio numerário podem dificultar depois algumas transações mas quer dizer, tu também não compras não compras BTC com com altas de 10€ espera aí, a gente nunca faz esta pergunta a gente nunca faz esta pergunta, caralho agora quer fazer esta pergunta tinha que ser a minha tinha que me calhar a fava não é, acho que vai ser uma boa pergunta e vais gostar de responder não, o favorável queres guardar esta pergunta para ti há 16 episódios a guardar isto eu, pá, vamos supor que pá, houve uma loucura eu agora sou Presidente da República pá, fizeram-me como Presidente agora eu sou a Presidente ah, não podes já que não podes não interessa, pronto sou qualquer merda que manda nisto pronto, não interessa sou ditador sou ditador de Portugal e agora é como eu quero e eu quero que é o seguinte eu chego ao pé de um Nuno da APBC e digo assim pá, Nuno eu quero fazer uma CBDC mas eu quero uma boa CBDC pá, como é que tu construis uma boa CBDC ou seja pá, repare nós temos a assumir que isto vai ser mal mas como é que se pode fazer isto bom porque é possível de certeza de criar uma CBDC que é uma boa CBDC ou não ou não vês isso como uma possibilidade por isso é que ias perguntar como é que tornas a Bitcoin legal tender em Portugal não, não, não isso é um gajo que eu quero decidir ok por isso é que eu estava a dizer que não mas como é que querias como é que querias uma uma boa CBDC estamos sempre a falar mal das CBDCs acho que aí as características de uma boa CBDC exatamente obrigado mas tu queres teres uma moeda de é assim a pergunta é porque é que a Bitcoin foi criada para começar eu estou só a falar da Bitcoin as outras depois pá as outras sei lá a Ethereum é uma centralizada de computação vá então mas tu podes criar uma CBDC que emula que emula esse processo virgem digamos assim da Bitcoin de mineração ou o que tu quiseres podes criar uma CBDC que funciona dessa forma ou não podes? podes mas tu quer dizer o mundo todo está num sistema monetário onde isso não é permitido ou seja o Estados aqui por isso é que eu te disse ou seja a resposta que eu te dei do não podes antes de teres acabado a pergunta acaba por não estar longe da verdade ok porque a resposta é mesmo não podes a menos que Portugal saia da União Europeia então olha para já se fosse Portugal se estivesse a falar de Portugal o primeiro passo era sair da União Europeia concordo porque a União Europeia se tivesse a União Europeia não era suficiente saís do Euro manteste-te um espaço cheio vá pelo menos pelo menos sim podes sair só da adoção do Euro mas não sei por acaso honestamente eu não sei como é que isso funciona mas que estando na União Europeia é mais difícil porque a moeda oficial a moeda oficial na União Europeia que tu és obrigado a aceitar é o Euro tu és bullish no Euro já agora pá só para desvirtuar a conversa também pá já agora temos a falar disso tu és bullish no Euro ou és bearish és o quê? epá eu não percebo muito de mercados que é indiais isso do Forex é para aqueles do Faro ou do Forex do Instagram a pergunta foi mal feita tu és bullish no conceito no Euro como moeda no conceito do Euro ou seja que é uma coisa que vai durar muito tempo tipo o que é que achas do conceito? não é na moeda em si é no conceito desculpa no conceito de moeda comunitária sim moeda única comunitária o Bitcoin tem 13 anos não é? sim o Euro tem 20 não tem muito mais para o Bitcoin epá por acaso não acho que seja muito bom porque os países desde que perderam a sua autonomia da sua política monetária começaram a decair eu não sou muito bullish no Euro não mas quando dizes bullish ou bearish é um bocado sempre na perspectiva de investimento eu sei mas não era era mais se eu gosto ou não se eu gosto do Euro ou não gosto sim 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 exato exato epá eu acho que facilita de um ponto de vista de usabilidade facilita tu izes a outro país aqui da União Europeia e pagás em Euros e é tudo e os preços objetivamente parecidos o que é que é essa volta é descida quantas vezes é que tu fazes isso por ano? não mas dá outro peso também à economia imagina o que é que era Portugal a competir no panorama eu lembro quando o Euro apareceu que comprávamos jola sem paus depois passou por um euro duplicou numa semana duplicou o preço de tudo, sim, sim, nessa altura logo aí foi um rombo no orçamento das pessoas, porque não me lembro dos salários terem duplicado também de uma semana para a outra eu lembro de uns bares lá no Algarve e tudo, que ainda venderam ali a 75 cêntimos porque ainda se deram ao trabalho de fazer a conversão deram-se ao trabalho de fazer a conversão mais ou menos séria da coisa, mas depois perceberam que era estúpido e bora lá enganar toda a gente, está tudo a fazer a mesma coisa vamos enganar também, portanto foi um por um, houve uma paridade uma paridade no valor nominal e uma perda e um aumento do valor real bastante acentuado agora, eu não sei se consigo responder a essa questão, honestamente acho que não tenho os skills de economia suficientes para dizer se sou bullish ou não numa moeda europeia consigo perceber onde é que foi bom e onde é que foi mal para países como Portugal acho que... Portugal pelo menos não continuaram a imprimir escudo como se não houvesse amanhã a verdade é que acho que também nunca fizemos acho que também nunca fizemos isso muito porque nunca precisámos pelo menos até 74 os anos 80 acho que foram um bocado agressos lá está mas isso faz sentido, não é? que foi um fartá vilanagem logo ali a seguir ao 25 de Abril mas eu honestamente depois de ter lindjado-te a coisa eu gosto muito da perspectiva da escola económica da escola austríaca de economia acredito muito na baixa preferência temporal do esperar para ver do nosso eu de amanhã ser melhor do que o eu de hoje apostarmos muito no nosso futuro não ver a vida como um casino ou uma coisa demasiado hedonista e viver tudo hoje e não deixar nada para amanhã e o status tem vivido um bocadinho disso, não é? portanto é muito fácil criar criar dinheiro do nada from thin air e com isso continua-se a pagar uma série de devaneios e o dinheiro fica concentrado em quem tem acesso a ele de modo mais facilitado e quem sofre é quem está abaixo portanto isto caminhamos aqui para uma coisa onde dependemos continuamos a depender cada vez mais de alguém que nos dê a mão e perdemos a nossa independência e eu acho que a independência do ser humano vem primeiro de uma independência financeira a liberdade de dizer-nos o que quisermos muitas vezes fala-se naquilo do fuck you money e isso tem muito que se lhe diga porque é verdade portanto ou seja a tua sobrevivência antigamente a malta tinha que caçar e tal e portanto a tua independência vinha um bocadinho da força física do teu esforço e do teu esforço e do teu trabalho da prova de trabalho que era caçar e pronto e sobreviver o máximo de tempo possível sobreviver ao máximo número de invernos quantos invernos vão sobreviver exatamente ao many winters ao many winters e com a evolução do Estado do welfare state da polícia de teres polícias de teres leis de teres tribunais de ter tudo mais quer dizer isso começou a cair em desuso e hoje em dia essa sobrevivência o caçar é ir ao supermercado ou mandar vir pela internet hoje em dia já nem ao supermercado tens que ir portanto podes fazer encomendas online portanto podes ser um caldo de pateta ou a vida toda nem tens que mexer portanto podes ser o pior ser humano da história em termos de aptidão física e ainda assim seres um gajo minimamente reconhecido sim e sentes que tens algum poder sobre alguém portanto agora é ser rico quem é mais rico tem que ter mais poder e é assim que se vê como é que as coisas funcionam e isso para dizer o quê e agora estão-nos a atacar também essa independência financeira ou seja a riqueza que tu consegues acumular está a ficar concentrada em determinadas pessoas e começa a ser delapidada também as coisas começam a ficar mais caras não é só da inflação mas quer dizer cada vez trabalhamos mais e produzimos mais e cada vez ganhamos menos Achas que cripto resolve isso? É eu ia passar para aí eu acho que sim eu acho que sim claro baixo é a tua preferência não é? tu acabas por poupar entre aspas mas já agora é isso é com algumas sim mas em última instância em última instância poupar passou quase a ser é uma coisa má tipo não é? Mas hoje em dia é irrelevante quase só perto só perto eu acho engraçado não estar a falar da escola austríaca que já o nosso último convidado o Rubio também falou eu não sei qual é qual é que é a escola que defende isto mas hoje em dia há pessoas que acham que poupar não é propriamente bom para a economia para a economia andar tu debes ter o dinheiro em circulação se tens bilhões isso é verdade agora se mal consegues poupar é bom que consigas poupar algum e que o pouco que poupes pá tenha alguma rentabilidade não é? pá pelo menos não é? acho que nós aqui que estamos quase todos assim não é? certo, certo mas ainda bem poupar dava retorno hoje em dia poupar só perdes valor eu acho que dizem isso dizem isso porque tu vives num sistema keynesiano mais ou menos quer dizer eu acho que agora já não é bem ou puramente keynesiano mas o que tu tens agora agora não faz muito sentido poupar percebes? se tu vivesses se tu vivesses noutro tipo de regime ou noutro tipo de política monetária fazia em que tu tens que basicamente tens que poupar hoje para amanhã tens mais capital ou só investir hoje para amanhã conseguis produzir mais capital eu estou a dizer isto e eu eu continuo a poupar agora o sistema não não incentiva ou seja não há um incentivo no sistema neste momento para poupar o sistema onde nós vivemos não não privilegia isso aliás estas rates negativas que nós temos tido após empréstimos e tudo mais é quase idiota não pedir dinheiro emprestado ao banco e comprar coisas e comprar casas por exemplo como ao Saylor ou comprar bitcoin exatamente portanto o Michael Saylor usou o sistema contra o sistema portanto usou agora quando começarem a subir as taxas de juros se calhar não faz tanto sentido só para dar um wrap-up ao assunto do Euro meti no chat o link de um blog post do Arthur Hayes da BitMEX ele esta semana escreveu exatamente sobre isso e explicar porque é que a Europa está na merda ok queres falar um bocadinho disso? sinceramente já não me lembro já foi há há uns dias que eu li isso mas ele falava falava muito do problema da dívida europeia em relação ao dólar impresso e que acabas por ter um problema monetário e de consumo que é começado pelos Estados Unidos por exemplo nesta questão da guerra e que na Europa é que se vão sentir as dificuldades das decisões que se estão a tomar economicamente e se os países já estavam mal na Europa vão continuar a ficar ainda pior eu gosto muito do Arthur Reyes o gajo escreve muito bem e pensa muito bem tenho que ler isto com calma olha eu queria fazer uma sugestão para vocês se querem mesmo perceber deste tema e eu acho que essas perguntas sobre se somos bullish ou bearish em ouro e tudo mais se quiserem mesmo perceber sobre o tema sugerir a convidarem o Luís Alves Gomes da criptoloja ele tem muita formação na área eu acho que vão gostar de falar com ele pode não ser só sobre isso mas pronto ele também como está ligado aqui ao ecossistema também acho que fica uma dica para lhe perguntarem estas coisas ele obviamente sabe mais do que eu 10 milhões de vezes sobre isto e acho que é capaz eu gostava de o ouvir gostava de que lhe fizessem essa pergunta e gostava de ouvir a resposta dele apesar de já ter falado com ele um bocadinho sobre isso em privado mas acho que era bom pronto fica à nota se quiser sim 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 vamos contactá-lo se quiser para continuar aqui com a APBC são mais duas perguntas achas que a APBC vai ou tem sido uma ponte entre o pessoal da cripto e as instituições portuguesas se eu acho que tem sido se tem sido ou se vai ser esse é o objetivo pelo menos não é? é o Ricardo aqui também pode responder e o Febrero também mas eu acho eu acho que foi e o Malman também também estás lá eu acho que foi só o Kiko é que não mas o Kiko fica como membro honorário estamos com o Vidal mas o epá eu acho que foi eu acho que foi Vidal para dar água ao campo exato eu acho que foi durante muito tempo acho que o Fred fez um trabalho excepcional nesse campo epá se bem se lembram ele andava a dar a cara por nós todos e andou durante muito tempo e andou a levar isto para a frente pronto a maneira dele mas andou a levar pode haver quem discorde pode haver quem concorde mas isso faz parte da vida agora eu acho que sim que pode ser para o futuro é essa a ideia ou seja termos aqui uma presença até podemos lá ver há bocado eu usei aquele usei aquela figura das pedras e não sei o que mas a verdade o que eu queria dizer é que agora com toda esta regulação e quando já se discute estas coisas de uma maneira um bocadinho mais séria eu acho que é preciso ajudar a quem legisla e a quem cria regras ou pode criar condicionantes aqui à atividade das empresas das empresas que trabalham com cripto ou dos próprios ou dos tentores de cripto ou vá eu acho que é importante haver alguém que lhe explique e que enquadre esta realidade mesmo para nós quer dizer acontece tanta coisa todos os dias que a gente não acompanha e mesmo para nós às vezes é difícil de estar por dentro de tudo imaginem para alguém que a sua preocupação é é tudo menos menos este tema está muito longe desta realidade tem que haver tempos que nos põe nesses nesses sapatos também portanto o papel das associações é ajudar a fazer essa ponte é perceber os problemas de um lado e os problemas do outro e criar aqui uma solução e uma ponte para esse sentido e ajudar que não estraguem pelo menos aquilo esta lógica de la CFR que é uma escola bastante é uma ideia bastante da escola austríaca isto de deixar que o mercado se organize se agora quiserem ter alguma mão no mercado pelo menos que tenham uma mão que faça sentido ter ou que seja utilizada da melhor maneira portanto estar a criar restrições por criar parece-me completamente nefasto ou seja se quiserem estar no mercado pelo menos que tenham conhecimento ou que tenham alguém que faça esse conhecimento pronto em bom rigor um Estado nunca devia estar no mercado logo aí é errado portanto o Estado não deve estar no mercado o Estado o que deve fazer é assegurar que há polícia e tribunais e hospitais e escolas o Estado não deve estar no mercado e quando estava a dizer estar no mercado seria como regulador ah pronto isso também claro portanto deve estar como regulador não permitir que haja abusos não permitir que haja malta a tirar partido da estupidez de outras pessoas pronto isso é discutível eu sei mas eu agora tenho que dar uma na ferradura mas portanto eu acho que deve haver algum tipo de proteção e as pessoas devem-se poder queixar alguém não é não é mandar um e-mail à APBC a dizer que a blockchain o enganou que isso nós na APBC não conseguimos fazer nada para reverter a situação nem a blockchain é nossa portanto fica já aqui o aviso também às pessoas eu tenho imensa pena mas há muita gente que manda e-mails à APBC a dizer que o senhor da blockchain ficou com o dinheiro e não conseguem contactar o dono da blockchain eu acho que é importante que pelo menos que haja um número de telefone ou qualquer coisa para onde as pessoas possam ligar quando são esquemadas por alguém e isso é importante não é que não possam ser já vamos lá ver uma coisa já temos lei do cibercrime já temos muita muita legislação onde isso é permitido mas eu acho que há certos projetos que deviam ser que deviam apresentar um bocadinho mais estrutura antes de aparecer e já agora queria deixar aqui uma provocação que eu já havia a ser feita e aqui voltamos até aos maximalistas que é o que é que tu respondes às pessoas que dizem que o bitcoin não precisa das associações para nada e que isso é contra o idos do projeto o que é que eu respondo a essas pessoas isto é contra todos os projetos que eles deviam fazer uma associação delas contra as associações do bitcoin a associação contra as associações do bitcoin a pergunta que eu faria é o que é que existir uma associação de de blockchain e criptoativos interfere na tua vida essa era logo a primeira pergunta que eu fazia portanto era responder a uma pergunta com outra pergunta é porque é que perdes tempo a pensar numa coisa que não te afeta minimamente mas esse é o meu princípio de vida porque é que eu estou preocupado com uma coisa que ou seja isto é uma associação onde as pessoas interagem com elas se quiserem se acham que é relevante sim e se acham que é relevante e que não não faz sentido existir então muito mais devem estar contra é pá pois há uma série de coisas na vida que para mim são irrelevantes e coisas que para mim são irrelevantes eu tendo a não perder muito tempo com isso não é porque porque senão quer dizer e se peço às pessoas uma associação que tenta promover a adoção da própria Bitcoin e dos outros criptoativos se para eles é uma coisa nefasta realmente não há muito a dizer não é porque parece um bocado contraditório ou seja a ideia da APBC é ajudar a que as pessoas percebam porque é que Bitcoin ou outros criptoativos são são cada um à sua maneira são propostas interessantes e permitem que as pessoas caminham nesse sentido ter alguma ou pelo menos almejar ter alguma independência financeira se bem usada obviamente se com regras se não acreditarem em hildes milagroses que não existem em lado nenhum portanto se as pessoas forem bem direcionadas acho que pode ser positivo e nesse sentido uma associação pode ser também positiva porque ajuda pelo menos a concentrar uma série de pessoas com um objetivo comum que é ajudar a promover o que os outros mesmo para aqueles que acham que não deve ser promovido ajuda a promover portanto o que é que eu responderia o que eu responderia é então porque é que perdes tempo com isso dedica-te a construir alguma coisa que seja positiva muito bem meus caros vocês têm mais alguma pergunta que queiram fazer ao nosso querido presidente? epá é sempre que moco é chamarem-me doutor é chamarem-me doutor e presidente fico desconfortável não sei porquê doutor presidente vou-me demitir vou-me demitir amanhã não aguento mais não aguento mais os epítulos epá não faço isso querido querido é muito bom depois o depois o Riclus é que passa para presidente depois o Riclus fica presidente quer emenda que se neto epá isto aqui é só uma brincadeira mas vocês lembram-se desculpem lá isto é só um aparte vocês lembram-se de jogar àquele jogo que era os baldes de merda aquele jogo de cartas tinhas o olho e o vice-olho e não sei pronto isso que achava melhor o olho do cu está bem é pronto é o olho do cu exatamente é o olho do cu por acaso vocês nunca acharam estranho que o vice-olho tinha uma posição melhor do que o olho porque o olho tinha que dar duas cartas tinha que dar as duas cartas melhores e o vice-olho que devia estar numa posição diferente do olho só tinha que dar uma carta má isso nunca vos fez mas não era eles que o olho do jogo está bem está bem sendo vice pronto era só desculpem lá se calhar era o olho realmente o Rico está na posição faz todo sentido essa crítica aos nossos jogos tradicionais crítica aos nossos jogos tradicionais lembremos disso mas pronto Nuno diz-nos quando é que foi o teu Pizzabay primeira vez que gastaste cripto em alguma coisa se insistiu ou aceste a uma ação marcadora e gastaste a cripto o que mais o Nunex gastou a terminar a altura em 2012 acho que deve ter comprado um domínio qualquer ou alojamento em servidor acho que foi qualquer coisa à volta disso em 2015 para aí 14 ou 15 gastaste para aí 0.2 bitcoins na altura era pouco não sei quanto é que foi aquilo estava tabulado até em estava tabulado em dólares mas aceitavam bitcoin acho que foi a primeira vez que eu usei acho que a primeira foi a primeira vez que usei e devo dizer que a primeira e última porque a partir daí nunca mais gastei nunca mais gastei só se embarcarara mas pelo menos gastaste uma vez visto que afinal dava para usar pois porque aquilo tinha a aceitação do outro lado de resto tem sido um bocadinho só havia uma contraparte nunca mais nunca mais paguei nada em bitcoin pelo menos diretamente Nuno queres deixar os teus contactos ou como é que o pessoal pode chegar até ti a APBC e fins já agora se quiseres em termos privados o que é que o que é que em que é que tu podes ajudar o nosso público da a malta aqui costuma fazer a malta aqui costuma fazer plugs da vida privada não não necessariamente mas se quiseres como é que eu posso ajudar epá eu estou sempre aberto a discutir estas coisas com toda a gente por isso é que aceito logo o convite e com todo o grado eu gosto de falar disto até com pessoas que sabem mais do que eu que são vocês todos estou sempre disposto a aprender isso isso acho sempre positivo portanto quem me quiser ajudar a perceber melhor este mundo também quem quiser trocar ideias pode ir ao linkedin pode ir pelo site da APBC ou pode ir sei lá telegram twitter não que eu tenho uma conta uma conta nem preciso de ónimo do twitter para poder andar é o nunex não é não posso dizer qual é não porque aquilo eu só uso o twitter para seguir o cripto ou twitter e certas pessoas assim muito específicas realmente é uma boa fonte de informação eu não partilho não escrevo nada assim não partilho muita coisa mas ando lá com o pseudónimo não é o Viriato que era o meu character do meu paladino do World of Warcraft mas é há uma coisa assim parecida bom mas sim podem me contactar pela APBC sou advogado também na 4 Casas se quiserem podem contactar aí pelo email da 4 Casas pelo linkedin se calhar é a maneira mais fácil trabalhas com cripto na tua vida pessoal além da APBC profissional profissional sim sem maioritariamente hoje em dia é o que eu faço mais sim queres publicitar o que é que fazes para caso alguém se interessa era aí que eu estava a chegar pois exato ah pois eu percebo se calhar mas eu não sim não costumo fazer isso mas se não quiseres não não é pá olha trabalho sou advogado trabalho nesta área isto hoje em dia ainda é assim uma posição um bocadinho um bocadinho complicada para um advogado porque apesar de ser altamente entusiasmante para mim às vezes é complicado não havendo nada ainda muito definido em termos de regras e de leis e de jurisprudência às vezes é um bocadinho complicado ter uma posição assim manifestamente ou seja como é que eu ia dizer ter grandes considerações cheias de certezas sobre alguma coisa portanto mas trabalho maioritariamente com o App3 hoje em dia e ajudar empresas que estão neste ramo com o maior entusiasmo possível sem cansaço porque é realmente é uma coisa é um privilégio para mim é um privilégio poder trabalhar com empresas portuguesas e outras estrangeiras mas que estão cá trabalhar neste mundo e ajudar na medida do que posso portanto dentro daquilo que vai existindo em termos de legislação de regulação do que eu posso ajudar tenho feito isso só para ver se eu percebi se eu tiver uma empresa e quiser me parecer sobre alguma coisa que esteja relacionada com cripto posso contactar pelo menos para tu me indicares posso me indicares podes podes claro ou se quiser se é só um parecer se quiseres mesmo montar uma empresa fazer um ICO lançares um token ter contratos de prestação de serviços com os teus clientes termos e condições para websites portanto tudo o que faz um advogado podes contar comigo mal ou menos se algum dia quiseres lançar um utility token qualquer vamos lançar um token que tu compras mas não podes vender eu tenho que dizer só de ele mas eu já temos um token se calhar devíamos ter pedido o parecer do Nuno mas houve um token há pouco tempo que foi assim aquele do como é que se chama aquela série coreana que estava no Netflix o Squid Game o Squid Game não viram esse token? sim sim o token do Squid Game estava montado dessa maneira portanto aquilo só podias comprar não podias vender acho que é uma boa ideia é mais fácil deitar o dinheiro fora só podias ver um vencedor mas isso é uma maneira engraçada ficas sempre naquela experiência que aquilo que possas vender lá em cima mas a verdade é que não podes mas a verdade é que não vais poder mas tem esse trilho também há pessoas que gostam de sentir esse entusiasmo eu percebo também há outras maneiras queres sentir tipo um trilionário em papel é uma excelente forma estás a ver sim o nome the number goes up the number goes up but you can't do anything with the number mas pronto mas pronto mas está lá enquanto aquilo não implodir é bom tem aquele pamp tem aquele pamp zito portanto todo tipo perguntas como esta podem direcioná-las ao Nuno eu não sei se foi interessante ou não eu tentei dar o meu melhor o tempo passou rápido espero que ninguém tenha adormecido a ouvir isto os nossos ouvintes adoram adoram ouvir-nos portanto têm certeza que eles são e já meteram o gosto tenho a certeza que adoram ouvir mais ou menos se quiserem se quiserem conversas mais animadas é combinar uma cervejinha e a gente faz isso também olha isso aqui era não é por aí temos que fazer o mito pode haver oportunidade para isso claro é isso olha Nuno obrigado por teres cá vindo foi uma conversa obrigado eu contem comigo e façam-se membros da APBC mesmo aqueles que não acreditam que as associações são necessárias nem que seja para ir lá votar e fazer fazer um e fazer isso façam um hostile takeover à APBC e com isto também ajudam e pelo menos essas inscrições essas cotas pagam e aparecem as notícias e imagina o que é uma associação que há uma tentativa de hostile takeover dentro do mundo cripto em Portugal e aparece nas notícias todas para cá se tinha para dar com a graça e há um eco-estatutos o eco-estatutos que são o nosso smart contract da associação tentarem acar aquilo mas de uma maneira física capaz de demorar mais tempo e dar mais trabalho porque implica uma pessoa mexer-se mas era engraçado só uma pergunta muito rápida só para terminar ao próximo momento me deixas-me ainda vamos a tempo deixo-te deixo-te então vou fazer o momento obrigado até para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoKTTT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana espera não posso vamos ter vamos ter algum dia alguma alguma coisa da APBC num formato Web3 pode ser smart contract para alguma coisa não estou a dizer um token obviamente estou a dizer um contrato que faça alguma coisa relacionada com a APBC de votos ou whatever é pá claro que sim nós já pedimos ao Conselho Tecnológico da APBC para fazer alguma coisa estamos à espera o palhaço do presidente sim sim mas esse gajo já ouvi dizer como palhaço portanto não pode estamos à espera da malta do Conselho Tecnológico para fazer uma proposta nesse sentido é exatamente mas o presidente da APBC e o vice-presidente da APBC estão aqui à espera da malta que é do Conselho Tecnológico eu tenho a dizer que eu por acaso estou no Conselho Tecnológico só por acaso mas o meu presidente não se mexe portanto eu vou falar com ele vou ver se eu tenho lugar a culpa é do meu presidente do Conselho Tecnológico não mas agora a falar mais a sério eu acho que sim e que era muito porreiro ter um nem que fosse um processo ou uma explicação de como se fazer algo assim um tutorial algo do género era importante ou ensinar as pessoas pelo menos a auditar um smart contract acho que era uma coisa porreira e a auditar o próprio smart contract da APBC porque ajudava ajudava as pessoas que estão aqui e que querem investir num determinado projeto pelo menos a fazer o Dior pelo menos a fazer o próprio research e a ter num conteúdo em português onde pudessem perceber ir a um determinado projeto ler o white paper ler o smart contract ver efetivamente o que é que está ali envolvido olha para evitar estes scams do do Squid Game um token mas imagina para a pessoa que não conseguia de lá tirar o dinheiro nunca lá o punha olha eu vou dizer uma coisa isso agora tu disseste um desafio gírio e eu vou tentar fazer isso tipo em 3 passos 4 passos porque realmente eu acho que em 4 passos tu consegues verificar se o token não se queima literalmente é isto que é vais ao EtherScan metes lá o teu contrato ou então procuras a moeda vais à tab que diz contratos e depois aparece-te o código e tu no código só tens de procurar uma função o quê? Only Owner se existir essa função tens de ver onde é que ela existe e realmente isso é fácil de fazer então olha já está dado é só replicar o que disseste aqui e fazer um RTFM fazer um RTFM com esses 4 passos podes fazer um TXT fica uma coisa assim acho que bonita assim muito early ages da internet fazendo-se assim eu acho que isso até pode ficar um tipo um vídeo quem não quer ver um gajo de bigode a explicar isto estás a ver acho que toda a gente quer ver a gente quer ver o Pedro Febreira explicar como é que se percebe se vai ser escamado ou não e eu vou procurar um scam para dizer lá olha o scam isto é um scam mas olha por acaso podias usar o contrato do não sei se ainda é possível ver o contrato desse free game token e explicar porque é que aquilo se poderia ter percebido logo à partida que era um scam porque a transfer por acaso esse contrato até me lembro que eu fui ver e na transfer era a only owner e literalmente tipo quando a transfer era a only owner a partida só a only owner é que pode tirar o dinheiro portanto não é se tu queres devia ser a message sender mas não era portanto sim é um comum realmente é fácil de fazer é muito fácil realmente é verdade eu acho que continua a ser preciso há muita gente que vê a notícia sobre bitcoin agora não tanto porque isto tem decaído um bocadinho o mercado cripto também em seguimento das pessoas estarem a tirar os ativos de coisas mais arriscadas mas não é só de cripto é do mercado todos os ativos é todos os ativos dos mercados financeiros tradicionais mas eu acho que era útil para quando começámos a atingir a THs que é normalmente onde a malta começa a comprar portanto nunca compra chora chora quando 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 isto desce mas depois ou melhor só compra quando está no máximo e depois quando há descontos vende tudo mas eu acho que era importante eu acho que era importante explicar esse tipo de coisas às pessoas como é que como é que se previne já vem comprar conta alto e vende conta abaixo sempre exatamente isso é bom quer continuar continuar com não mas acho que acho que há uma série de conteúdos que vamos ter que fazer e que temos que criar mas esse acho que era importante e é um bom exemplo do que a APBC vai fazer e é super fácil realmente e é uma coisa que é super fácil de fazer acho que é claro acho que é preciso ser um bocadinho de literacia nem toda a gente vai ter acesso mas pelo menos quem conseguir abrir o site da APBC e sabe navegar na internet acho que isso pelo menos consegue lá chegar quem for um cibernauta fala tecnicamente quem for um cibernauta quem for um cibernauta ou tenha o curso básico da Future Kids de informática acho que consegue consegue chegar a isso e já agora até calhou bem não termos fechado já o episódio falar aqui para os nossos ouvintes diretamente é pá o mal mas não tenho que te interromper para dizer uma coisa desculpa que isto é importante mas o Kiko parece que tem o ET ali não ao pé da boca tem o dedo do ET ao pé da boca pá isto está está atrás dele está atrás do ET foge Kiko tens o ET atrás dele tenho o ET atrás dele não é que por acaso ia falar mesmo para o Kiko que é para o pessoal que ainda não faz parte da APBC se vocês tiverem conhecimentos técnicos e quiserem ajudar pá façam-se sócios porque nós também estamos à procura do pessoal para que nos possa ajudar a melhorar as infraestruturas de criptomoedas em Portugal mas por que no teu CV tens de ter os teus endereços o Monero todos porque é obrigatório e mesmo que tenham conhecimentos técnicos e estejam interessados em cripto só são só ainda mesmo eu se puder pagar a cota em cripto eu ajudo posso pagar a cota em cripto eu lembro-me que havia essa opção mas que o operário não estava atualizado ao preço correto eu acho que podes temos que arranjar a maneira daquilo variar temos que arranjar a maneira daquilo variar ou seja manter-se o valor nominal manter-se acho que é mais uma tarefa boa para o Conselho Tecnológico é acho que o Conselho Tecnológico tem andado aqui um bocadinho a falhar mas pronto eu não queria lavar a roupa suja aqui em direto em direto estamos a fechar o episódio obrigado por vocês a ouvir esta merda fechou foda-se fechou só para acabar num tom sério agora então a APBC está obviamente aberta a toda a gente só que como é uma associação à luz do direito português tem que haver cargos e e e conselhos e tudo mais mas aqui a ideia é isto de ser realmente descentralizado não é um DAO mas podia ser um DAO podia ser o que vocês quisessem mas a ideia é contribuir é receber contributos de toda a gente e quem quiser ajudar de alguma maneira ajudar ninguém ali recebe ordenado ninguém tira dinheiro de lado nenhum portanto isto é uma coisa é uma carolice nossa e ninguém está a tirar nenhum partido da APBC portanto quem quiser ajudar é sempre bem-vindo e contamos com a ajuda de toda a gente quem acha que tem conteúdos quem acha que devia ser feito algum tipo de iniciativa quem quiser de alguma maneira ajudar o ecossistema português pode falar connosco nós depois temos os meios para nos organizarmos também e fazer as coisas acontecerem portanto estamos sempre braços abertos e queremos contar com toda a gente é isso estamos abertos a críticas construtivas Nuno mais uma vez obrigado foi uma conversa muito fixe o prazer foi todo meu obrigado presidente obrigado até para a semana até para a semana amém